Oi galera, hoje vamos jogar mais um vídeo de fortnite, aí tipo, vocês ainda não viram uma coisa, olha aqui Fortnite, Nintendo, aqui ó, eu fiquei sem jogar porque eu tava viajando de cruzeiros, cruzeiros, tô tentando arrumar a câmera aqui, porque ainda não tem um lugar pra pôr câmera, eu só tenho dois vídeos contando com esse, a gente entra aqui, eu tinha morrido antes, isso não é nada não, o que essa conexão tem que perder quando eu estou gravando vídeos? Tá bom, não quero saber, direto do, eba ataque aéreo, oi gente, ó, desculpa por treco, mas aqui, assim dá pra ver tudo né, ó gente, desculpa por treco, mas aqui, assim dá pra ver tudo né, que vai ficar espelhado tá, mas isso, isso que tem pra hoje, quando tiver uma câmera de verdade mesmo, eu gravo sem estar espelhado, bom, quando essa partida vai começar, aleluia, 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 ale E aí, deixa eu... Deixa eu ir na minha mão... Já é cheio aqui... Já é cheio aqui... Já é cheio aqui... Ah, já vou caindo logo no dirigível. Ah, já encontrei uma mão. Ixi, a manchar é uma boa. E aí, vamos procurar aqui dentro. Isso, essa arma aqui. E aí, vamos procurar aqui dentro. E aí, vamos procurar aqui dentro. E aí, vamos procurar aqui dentro. Ai, que coisa chata, porque eu morri, eu odeio morrer, deixa ajeitar a câmera aqui, ai, que verdinho gostoso, ai, que coisinha de verde gostoso, mas na verdade isso é amarelo, é a câmera que deixa verde, ai, que verdinho, cor gostosa, na realidade é um amarelo feio, isso aqui na câmera é o verdinho gostoso, isso significa que jogador é, eu sou o player 1, então, eu sou, então tá no primeiro bloquinho, oi gente, que demora, já tô 1 minuto aqui esperando, 19, minuto 10, minuto 11, minuto 12, minuto 13, minuto 4, sem casa, fantástico lindinho, iiii, verdinho gostoso, verdinho gostoso, verdinho gostoso, você sabia que o meu controle é contrário, Aqui, ó O azul devia ser vermelho E o vermelho devia ser azul Ó, gente Agora Eu tenho que treinar A mira de 10 8 segundos Eu fico mudo Às vezes, porque, tipo Quando eu tô concentrado Mesmo, eu fico mudo Se eu não estiver falando, é porque eu tava Mudo, que eu tava concentrado Tipo, nas partidas Eu estou Concentrado Eu não falo muito Assim Mas falo bem um pouquinho Na partida anterior Eu falei Uma boa Parte do tempo Encontrei O helicóptero do 7 Eba 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 Isso, ainda bem que isso não entra aqui Funtime Entra um funtime Um e Eba Vamos lá. Eba, helicóptero. Posso ficar a partida inteira lá no céu. Ah não. Não vi que tem combustível. Posso ficar a partida inteira? Não, eu posso pegar... Tipo... Será que isso tem... Será que isso funciona? Será que ele vai pra cima? É. Fulltimes... Eita... 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 Eu não estou visto não. Não, a gente tem que procurar algum posto. De gasolina para carros. Mas é pra helicópteros. Também preciso de maçarico. Pra consertar o que eu já estraguei. Tipo... Estacionar aqui, ó. Sai do helicóptero. Imaginava isso. Que ia fazer um monte de fumaça. Eba, já estou preparado. Parado. Ah, pelo menos eu já tenho arma. Funtar escondimento. Funtar escondimento. Ar... Arma... Tô... Á... Tá bom. Um time. Leva clavar por lá. E vou... Um, um, um... 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 É só pegar o helicóptero, vou pegar um pouquinho de madeira, só que pena que assim não pega. É só pegar um pouquinho de madeira. O que ele é um posto? O que eu tenho todo em rosto Eu não sei o que é o Strom Porris Por aí não sei o que é Ó, cadão posto Nossa, véi Deixa eu andar com o meu traquinho Paz Antes Ó, vou aqui em torres tortas mesmo Nossa, coisa da ordem imaginária Com coisa do sete Fantasma Ó, eu ponho dois desse E vou aqui, ó É, como disse que não tem Quê? Tá bom? Oi, gente Vou ter que, tipo, parar o vídeo Porque eu vou ter que jantar Daí quando eu acabar de jantar Eu vou Eu vou, tipo Eu vou refazer o vídeo Daí ainda não Não Eu não vou refazer o vídeo Tipo, eu vou fazer uma parte 2 Daí É Vai com a parte 2 E Tchau não Porque eu vou fazer Tchau no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau